O Vocional Divino Rufino também que vem agora, o Divino está no aeroporto de Goiânia e vai mostrar aí que esse feriadão aí deve atrair muitas pessoas passando pelo aeroporto, ou seja, a expectativa é de que milhares de pessoas embarquem nesse feriadão, né Divino? O Luares, eu confesso que vindo aqui para o aeroporto internacional de Goiânia, eu viajei, viu? Viajei nos pensamentos, me imaginei hoje à noite pegando um avião aqui, indo para o Nordeste, curti uma praia, mas aí logo eu caí na realidade. Vamos trabalhar então, vamos trazer o serviço, ó Luares, fluxo de passageiros aqui no aeroporto já vem aumentando e segundo a gerência são esperados 52 mil passageiros, eles projetam 432 operações de pouso e decolagem entre os dias 6, entre hoje e também o dia 11 de setembro, feriadão da Independência. As pessoas que estão vindo para cá, ó Luares, vão procurar destinos que já são famosos aí no Brasil, né? Pirinópolis, Caldas Novas, a cidade de Goiás e tem muito goiano também pegando voo para ir para outro lugar, né? Vamos tentar descobrir aqui para onde os passageiros estão indo? Vamos ver se a gente consegue falar com esse passageiro aqui. Amigo, licença, boa tarde, estamos ao vivo aqui no Balanço Geral, a gente quer saber para onde que você está indo aproveitar aí o feriado da Independência? Bem desembarcar aqui em Goiânia. Está chegando na verdade, está vindo de onde? Curitiba, Curitiba. Vai passar o feriadão aqui então, vai para onde? Aqui em Goiânia mesmo, estou com os amigos aqui, vamos dar a redondeza, aproveitar um pouco essa cidade maravilhosa aí que é Goiás. Já conhece Goiânia? Só de passagem, primeira vez que a gente vai ficar aí o feriadão, estamos muito animados aí. Não vai aproveitar para ir para Caldas Novas, Pirinópolis, curtir uma cachoeira nesse calorzão? Dessa vez, dessa vez não, mas próxima com certeza aí. Mas a baladinha sertaneja está garantida? Olha, pelo que os amigos aqui me passaram, vai ser festa, hein? Vai ser forte. E você sabe, desculpa, qual que é o seu nome? Max. Max, você sabe que Goiânia sabe fazer churrasco bom também, né Max? Ouvi falar, ouvi falar, eu estou querendo saber se a cerveja é gelada. Pode ser a certeza que sim, viu? A gente não tem mar, mas tem bar, a gente costuma falar assim. Coisa boa, coisa boa, show de bola, show de bola. Então Max, aproveite bastante, bom feriado para você, boa diversão com os amigos aí. Com certeza. Obrigado, valeu. Está aí o Max Gaúcho, Oloares, chegando em Goiânia então para passar o feriadão com os amigos. E a gente continua acompanhando a movimentação aqui, trazendo as informações para os nossos telespectadores. Obrigado, Divino. Ou seja, a previsão é que mais de 50 mil pessoas devem embarcar no aeroporto aí, até nesse período de feriado e tudo mais. Para quem pode aí, né? 4, 5, 6 dias aí, porque tem pessoas que conseguem fazer aquela troca, emenda aí, depois segunda, terça-feira também, né? Então para muita gente aí vai ser feriadão de muita viagem, muito passeio também, né? Obrigado, Divino. Obrigado. Obrigado.